Então é importante tentar afastar completamente essa ideia de cansaço, de desgaste, e procurar estudar sempre dentro daquilo que a gente consegue fazer naturalmente. Significa que a gente não deva fazer esforço para atingir um determinado elemento técnico? Significa. A ideia de esforço tem que ser evitada a todo custo. É possível a gente trabalhar com a ideia de empenho, mas o empenho é muito diferente de esforço. Talvez se vocês quiserem pensar na diferença entre empenho e esforço, pensar na diferença de grau. O esforço é aquilo que vai desgastar você no médio prazo, no longo prazo. E o empenho é aquilo que você pode continuar fazendo, pode continuar exercendo durante todo o período de uma sessão de estudo. Na sua leitura à primeira vista. Tem muita coisa que o músico precisa fazer.